Não tem como fazer o mundo parar de girar. A vida não é fácil, mas é uma só. E o único jeito que a gente tem é enfiar o pé no acelerador e sair vivendo. Talvez valha mais uma Alice voando do que mil Alice com os pés no chão. Tchau, tchau.